em aços ultra de alta resistência e conseguimos atingir modificando em torno de desenvolver novos componentes em torno de 60% dos novos componentes da plataforma para que a gente pudesse entregar essa robustez e tudo isso que o RAN nos pediu. Então entregamos hoje uma carroceria que com certeza está entre as alças mais robustas que uma picape pode ter. Além disso, começamos a trabalhar com os motores que iam puxar essa nova picape, que iam proporcionar essa picape com muita força e com muita velocidade. Trabalhamos no nosso motor turmodíssimo, um motor super consolidado, confiável, durável, que entrega muita confiança, são 170 cavalos de potência, 380 Nm de torque, muita força de um motor consolidado e fomos, como uma grande estrela dessa picape, com o motor Rio Can 4, motor 2.0 turbo de gasolina que entrega 272 cavalos de potência, 400 Nm, muita cavalaria, muita força, muita velocidade com uma picape que realmente merece tudo isso que nós estamos entregando para a gente. Novas suspensões foram desenvolvidas, foram pensadas para que possamos entregar robustez, durabilidade e conforto. Então a gente falava requinte, luxo, conforto, payload, 4x4, carpa, novas suspensões foram feitas. Suspensões que trazem geometrias novas, novas calibrações e robustez, suspensão dianteira tipo McPherson, suspensão traseira multilink, porque o conforto vem muito desse tipo de suspensão e foi tudo pensado nos mínimos detalhes, cada milímetro pensado para a gente entregar, o que a gente chama hoje para a nossa rampage, o Comfort Plus. Picape tem que ter uma presença muito forte no mercado, tem que se impor no mercado. E fomos atrás das dimensões. Estamos entregando uma picape que tem mais de 5 metros de comprimento, mais de 1,88 de largura e mais de 1,75, 1,78 mais precisamente de altura. Isso tudo faz com que a picape tenha sua imponência no mercado, ela chega chegando no mercado. Além disso, desenvolvemos alturas do solo que podem chegar até 264 milímetros, com ângulos de entrada, ângulos de transposição e ângulos de saída que conseguem superar qualquer tipo de estrada, não só no Brasil, mas em todo o continente sul-americano. Realmente são dimensões que fazem da picape única, um produto muito robusto. Vocês podem ver o quanto ela traz de robustez e realmente entrega tudo o que um rampe precisa. Claramente, a gente trabalhou no equilíbrio, o Juliano mostrou a capacidade de carga, o volume da caçama, as medidas das caçamas. E equilibramos todo esse conjunto internamente com medidas que trazem muito conforto, a gente consegue colocar até uma pessoa de 1,90 no banco dianteiro, sentada, com uma pessoa também de 1,90 no banco fraseiro. Isso permite que a pessoa consiga viajar, consiga estar dentro do carro com muita tranquilidade, com muito conforto. bom, como eu falei, a gente precisava entregar muita coisa da parte dinâmica deste carro. Então, capacidade 4x4, todos os carros entregam isso, né? Muita robustez, uma picape durável que foi submetida a todos os tipos de testes que vocês possam imaginar. Muito handling e o que a gente chama do Comfort Plus. Vocês podem ver no último vídeo, à minha esquerda, como que a suspensão, com toda a sua flexibilidade, com todo o seu dimensionamento, consegue deixar a carroceria viajar de uma maneira flat durante o uso das estradas severas que nós temos no nosso país. Desenvolvemos novos sistemas de segurança ativa. Começamos com o nosso sistema ADAS, 100% desenvolvido no Brasil. Entregamos muita confiabilidade e muita tecnologia para esses sistemas. É um sistema muito bacana, que precisa de ter muita confiabilidade. Novos airbags, são 7 no total, que equipam todas as pressões. Realmente, é um comunicado que traz um dos pilares muito importantes, tecnológico e segurança. Claramente, a gente não poderia deixar de falar da segurança passiva. Isso é um DNA do Grupo Estelantes. A gente não abre mão absolutamente de nada. Um veículo que respeita todos os protocolos internacionais que levam em relação à questão da segurança passiva. Tudo isso desenvolvido, pensado, certificado no nosso tech center na América do Sul. Só que não acabou. O Peter falou também, né? A gente tinha mais uma desafio. O NU não era de brincadeira, né? Então, tinha a versão ERP para fazer. E nós fomos atrás de uma versão que pudesse entregar a picape mais veloz produzida na América do Sul. E traz hoje a versão ERP com motor motor, here can't fall, toplada com câmbio de 9 velocidades, que chega de, que pode chegar de 0 a 100 até 6,9 segundos. 6,9 segundos. Isso é muito rápido. Vocês vão poder testar, quando puderem fazer o test drive, quanto que este motor é rápido, quanto que este carro é rápido. A gente consegue chegar até 220 quilômetros de velocidade máxima. Realmente é muito bacana, é muito fã. É um carro que entrega muito. Além disso, a gente trabalhou em customização das suspensões, abaixando o carro por 10 milímetros, novos túneis, túneis de molas, amortecedores, toda suspensão foi repensada. Acoplada a essa suspensão, um novo conjunto de pneus e rodas de 19 colegadas, e um túnel de direção esportivo. Tudo isso que eu estou falando, vocês também vão ter oportunidade de ver nas nossas garagens, que estão à minha direita, onde eu vou poder ver a robustez de carroceria, toda a flexibilidade de suspensão, toda a parte de motorização que a gente está falando. E para trabalhar na sonoridade da versão RT, uma versão que é única, exclusiva, que tem o seu DNA único, a gente desenvolveu um timbre específico para ela, único, um timbre bonito, a pessoa sabe que está chegando a Run RT. E com isso a gente trouxe o som que combina esportividade, conforto, porque também quem está dentro do carro precisa ter uma tranquilidade para dirigir, e com isso entregamos um som que Breno já fez ver, mas eu gostaria de ver mais um pouquinho. Acho que vocês vão poder testar durante o dia, tem muita oportunidade de teste, vai ficar muito legal. Números de projeto, projeto 100% feito no Brasil, não vou passar, está tudo na tela. É a primeira RAM desenvolvida fora da América do Norte, isso é questão de muito orgulho para nós. E, novamente, como nós mineiros gostamos de falar, esse trem ficou pão demais. Então, vocês vão aproveitar, antes de eu terminar, fica um vídeo e, após o vídeo, um pouquinho das nossas atividades de testes e certificação para o nosso Camp de Prova em Minas Gerais. E, após o vídeo, eu gostaria de chamar o Geraldo Barros, meu parceiro do trabalho, meu amigo, para falar um pouquinho sobre o nome do Custom Experience. Muito obrigado e convite com vocês. Aplausos 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 Aplausos